As vagas para as inscrições de barraqueiros que pretendem participar do curso 2018 já foram todas preenchidas antes mesmo do fim do prazo. Mas ainda há oportunidade para quem deseja aproveitar a folia. A boa quantidade de fichas preenchidas indica que foi grande a procura dos barraqueiros para participar do curso da capital este ano. As inscrições começaram na última segunda-feira no prédio da SDU Leste. Mas antes mesmo do prazo terminar, todas as vagas disponibilizadas pela prefeitura foram preenchidas. As inscrições iniciaram na segunda-feira e era para se estender até sexta. Mas devido a grande procura que teve, infelizmente esse número hoje nós concluímos e não temos mais vaga, infelizmente, para alacar mais barraqueiros. Foram 416 barraqueiros cadastrados. As pessoas que foram comercializar bebida em isopor, as pessoas podem ir, não foi feito o cadastro. A prefeitura não fez o cadastro apenas dos barraqueiros. Os ambulantes vão ficar concentrados nesse trecho aqui da Avenida Raul Lopes. Eles vão ter a oportunidade de comercializar comidas e bebidas, garantindo assim uma renda extra. Mas, além disso, eles terão o compromisso de seguir algumas regras impostas pela prefeitura, que vão desde a coleta seletiva do lixo, até mesmo os cuidados com o meio ambiente. Proibido a comercialização de comida e bebida em frasco de vidro. Assim como também a questão do padrão de barraca. A gente adotou um padrão de barraca 3x3, então não é permitido uma barraca maior. Pode até ser menor, mas maior a gente não vai permitir. Outra coisa é a questão da ligação clandestina de energia elétrica. Isso também a gente está lá proibindo e coibindo para que não exista nenhuma ligação clandestina, para não causar dano nem causar acidente. A margem também do rio não será também permitido, a permanência de nenhum barraqueiro, por ser uma área de prevação ambiental. O Corso de Terezina, que concentra uma grande quantidade de caminhões decorados, acontece no dia 3 de fevereiro, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Cidade Verde. É carnaval, é festa popular, que legal a gente vai se encontrar.